Tudo é letra O meu coração não me curará Uno não pode saber Mas a fã não é É filha dela Essa fotografia A tua escrita A sua escrita A sua fã É eternamente tua É sempre É a verão Ana Maria A moça que Viste a fã Eternamente Não existe ninguém Me lembrar De tu Em um mostrador Que eu puxar até via Para tu Amém 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 E tua, por sempre t'amero Ana Maria Como escrevi essa fã Eternamente não existe ninguém Me lembra tudo E não posso acordar que eu vou deixar a minha Eternamente não existe ninguém Ana Maria Eternamente não existe ninguém Eternamente não existe ninguém